A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? . . . . . Vamos! Vamos, Cabelo! Vamos, Cabelo! Vamos, Cabelo! Roda, roda! Pô! Quer me sair, quer me sair! Quer me sair, gira, gira! Quer atirar, quer atirar! Presta atenção! Pô, Cabelo me escuta, pô! Quer atirar, quer peço! Quer atirar, quer peço! Quer que peça! É a casa de Mariana! Vai, Cabelo! Vai, Cabelo! Tem que ir embora! Vai, Cabelo! Ae! 1, 2, 1, 2, 1, 2! Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?